Olá amiguinhos que curte aqui o canal Arte Dois Irmãos Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Pessoal no vídeo de hoje nós vamos fazer um bolo de tapioca com queijo Isso mesmo pessoal, bolo de tapioca com queijo Se você ainda não inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho E sem muito papo pessoal, vamos para o que interessa Vem comigo Aqui nós temos meio quilo de tapioca granulada Tapioca em caroço, não é a goma não É a tapioca mesmo granulada Pessoal aqui nós temos 800ml de leite quente Pode ver que tem até fumaça aqui na câmera né 800ml de leite Então, por que eu coloquei já quente? Porque fica mais rápido pessoal, amigos aqui do Youtube Para amolecer logo essa nossa tapioca granulada Então faça isso Põe o leite para ficar bem quente mesmo Que vai amolecer mais rápido Aí nós vamos deixar descansar Aproximadamente aí 15 minutinhos 15 minutinhos eu vou deixar ela aqui descansar Praticamente para ela hidratar Tá certo? Então vamos lá deixar que ela descansar Então depois que ela descansar os 15 minutinhos Pronto, agora nevamos Olha como ela ficou pessoal Então aqui ela já está desidratada Se não tivesse esquentado o leite Ia demorar quase uma hora Para desidratar ela Mas aqui como o leite estava quente Desidratou muito rápido Então nós vamos acrescentar aqui 4 ovos Vamos também pessoal Colocar aqui 3 colheres de margarina 3 colheres de margarina Pode ser manteiga também aí se vocês tiverem Nós vamos Depois de colocar aqui as 3 colheres Nós vamos colocar também Uma pitada de sal Sal a gosto Só um pouquinho O sal é só para realçar o sabor Tá bom? Nesse nosso bolo De tapioca com queijo Então aqui nós temos 200 gramas de queijo mussarela Você pode comprar ele já Você pode ralar Você pode picar Como eu fiz aqui Não tem problema E nós vamos pessoal Ligar aqui a batedeira Só que a batedeira pessoal Estou só com o motor dela aqui Vai ser necessário No meu caso Foi necessário eu colocar aqui Na batedeira mesmo Que a batedeira tem mais estabilidade Já nesse recipiente de vidro Não deu certo Porque ele fica Girando Então nós vamos lá É um processo um pouco chato aqui Viu pessoal Mas vocês vão ter que ir misturando É aos poucos aí Mas vai dar certo Tá certo? Vai dar certo Pessoal eu quero agradecer muito Vocês que estão curtindo Compartilhando Desculpa aí se eu falo muito Eu repito muitas vezes A mesma palavra Mas assim A gente vai melhorando aos poucos Mas eu quero agradecer muito De coração Vocês que estão curtindo aqui Nosso canal Depois de misturado Nós vamos colocar Numa forma já untada Só com óleo Não precisa passar margarina Não precisa Colocar farinha de trigo Não Só unta com óleo E já é o suficiente E nós vamos colocar aqui E nós vamos levar no forno A 200 graus Lembra aí 200 graus A 50 minutos 200 graus Vai ficar no forno 50 minutos E o resultado Vai ser esse aqui Se o seu forno Pessoal Não for forno Muito potente Então vai demorar Um pouco mais Aí você aumenta a potência E deixa o mesmo tempo Tá certo? Então coloque aí 250 a 300 graus E o resultado é esse Pessoal Fica muito bonito Ele fica grande Depois ele murcha Normal É o normal do bolo de tapioca Que aí não vai fermento Não vai farinha de trigo Fica muito bom E olha como ficou aqui ó Delicioso Pessoal Curta aí Compartilhe E divulgue essa receita Pessoal Ele ainda está quente Amigos Ainda está quente Deixa esfriar Mas eu queria cortar logo Pra vocês Que eu já estava ansioso E olha como ficou Sensacional Tá certo amigos Obrigado muito Mesmo de coração Por vocês compartilhar Se inscrever aqui no canal E não esqueça De ativar o sininho Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau